Diga comigo um novo amanhecer Só que você esqueceu de falar com voz de profeta Porque você é um profeta na casa do Senhor Diga um novo amanhecer Agora cheio da unção que Deus já derramou sobre você Você vai profetizar sobre essa pessoa maravilhosa que está do seu lado E você vai dizer profeticamente Meu irmão, minha irmã Um novo amanhecer está chegando na sua vida Na sua história, na sua casa E se você for profeta, já dá uma rajada em línguas E deixa o Espírito Santo te usar de forma poderosa Amém, irmãos? Eu creio e quero liberar sobre a sua vida hoje Que este novo amanhecer é uma nova estação Que Deus vai te fazer agora viver Se a tua estação já está ótima, ela vai ser excelente Se ela está mais ou menos, ela vai ficar boa Se ela está naquela, ó dia, ó céus, não quero sair de casa Pode ter certeza que Deus vai mudar a sua realidade Porque nas mãos do Senhor Todos nós temos direito a um novo amanhecer Não porque somos alguma coisa Mas porque Jesus fez tudo por nós E Ele diz então Um novo amanhecer, um novo tempo, uma nova estação Vai acontecer na sua vida E eu escolhi uma história que você já conhece de cor Mas talvez hoje, na dimensão que o Espírito Santo vai trabalhar Você ainda não teve esse insight Gênesis capítulo 50 Dos versículos 19 a 21 A palavra do Senhor Vou por aqui me ajuda Os meninos vão me ajudar aqui Poxa vida, agora melhorou muito mais José, porém, lhes disse Vamos juntos? Não tenho medo Eu vou ficar desse lado que essa turma foi melhor Aquela lá ficou quietinha, eu não quero a gente quietinha não Vamos lá José, porém, lhes disse Não tenham medo Estaria eu no lugar de Deus? Outra glória Vocês planejaram o? Mal contra mim Mas Deus o tornou em? Bem Para que hoje fosse preservada a vida de muitos Por isso, não tenham medo Eu sustentarei vocês e seus filhos E assim Os tranquilizou E lhes falou Amavelmente Um final tão doce Não parece uma história tão espinhenta Tão difícil como foi A de José O que Deus está falando para você nessa manhã É que Este novo amanhecer Nesta nova estação Ele vai transformar Tudo aquilo que não foi bom Na sua vida Ele vai pegar o mal A dificuldade A batalha A luta E tudo que você já passou na vida E vai transformar em bem E vai te impulsionar Para viver o propósito E o milagre Que Deus Lá do início Já tinha preparado para você E domingo Como o pastor Paulo disse É dia de lembrar da família Se você estava no carro Agora você vai lembrar Daquele almoço em família Sabe a vozinha Que tinha aquele coquezinho Quem tem vó viva ainda Levanta a mão Olha só Poucas pessoas Vocês são privilegiadas A minha avó já foi faz tempo Porque também se ela fosse viva Ela ia ter uns 130 140 anos Então que Deus a tenha Não é verdade E morreu crentinha Cheia do Espírito Santo Cantando no coral da igreja Quando ela lembrava a música Porque a demência Júdio dela Mas os irmãos tinham misericórdia E colocavam ela lá no coral E glória a Deus por isso Mas a minha avó Era muito engraçada E dentre outras coisas Ela tinha mais de 100 ditos populares Que ela ficava ministrando Nosso coração Em vez de ensinar a Bíblia Mas ela conhecia a Bíblia também E uma das coisas que ela mais falou Assim Nada como um dia atrás do outro Diga comigo Nada como um dia atrás do outro Principalmente Quando a gente não queria fazer Aquilo que ela mandava Ela dizia Deixa estar Nada como um dia Atrás do outro Ela na verdade Estava nos ameaçando Bom Você não quer fazer o que você quer Que você vai ver o dia de amanhã E olha que a veinha Era crente Mas era brava Louvado seja Deus Agora Mais do que um dito popular E eu creio que muitos deles Saíram da palavra Foram copiados Da palavra de Deus E a palavra diz No salmo 30 Versículo 5 O choro pode durar Por uma noite Mas a alegria Então agora Com voz de profeta Na vida da pessoa A tua alegria Vai ser grande Neste novo amanhecer Eita glória Quantos estão felizes Até aqui por esta palavra Agora eu peço Que você fique comigo Até o fim Porque vai ter uma parte Que eu não vou escutar Nenhum glória a Deus Aleluia Amém irmãos Mas você vai permanecer Porque o final é bom Pode ter certeza disso Agora a gente pode entender Este versículo Como uma única noite Paulo e Silas Por exemplo Apanharam pra caramba E depois ficaram presos Mas pela manhã Eles foram soltos Então quanto tempo Demorou a luta A dor deles Diga comigo Uma única noite Mas o nosso personagem José Ele teve uma noite Mais comprida Foram aproximadamente 13 anos Em que ele Saiu da casa Do seu pai Até chegar Ao palácio 13 anos De uma noite Totalmente densa O que eu quero dizer Pra você É que não importa Se uma noite É só uma noite Como Paulo e Silas Ou se uma noite Uma dor Uma dificuldade Uma tribulação Dure 13 anos Como durou de José O que importa É que você tem um Deus Que vai te dar suporte Numa noite Ou em 13 anos 20 anos 40 anos Não importa Porque se eu estou Sendo suportado Ou tendo o suporte De Deus A dor pode ser grande Pode ser pequena Não importa Eu sei que no final Toda dor Será transformada Em alegria Toda tristeza Viverá em grandes vitórias Então nesta manhã Nesta tarde Eu preciso que você Esteja comigo Que você permita Que esta palavra Entre no seu coração Para que esta nova amanhecer Esta nova estação Seja tão plena Tão poderosa Tão vitoriosa Que seja a melhor estação Da sua vida Deixa eu te dizer uma coisa Se eu e você Entendermos Que o sofrimento Não é porque Deus Não nos ama Mas é porque Deus Não está conformado Em nos deixar Da forma que nós estamos Você vai dizer assim Pode mandar tribulação Pode mandar dor Pode mandar o que for Porque eu tenho certeza Que o mal Será transformado Em bem Que aquilo que eu estou Passando hoje Será meu testemunho Amanhã A dificuldade Que eu enfrento agora Vai edificar E empoderar Muitas pessoas Amanhã Agora a dor Pode tornar uma prisão Para aqueles que querem Permanecer nessa estação Se você veio aqui hoje Seja por você Ou pela sua família Deus vai liberar algo Tão extraordinário Tão grande Que aquilo que vai Que vai acontecer Vai ser Tremendamente Usado por Deus Para que outras pessoas Que hoje se encontram Nessa circunstância Possa compreender Que de fato Temos um Deus Que rege a história Um Deus Que não nos revela Tudo por amor A nós mesmos Mas Ele não nos abandona Deus não nos abandona Deus não perde batalha Então se eu e você Entendemos que a nossa Está perdida É porque nós não conhecemos Deus de verdade É porque na realidade O Deus Que a gente canta Não é o Deus Que está habitando No alto e no sublime trono Porque Ele nunca Perdeu uma batalha E não será a sua Que Ele vai perder Não deixou ninguém No meio do caminho E não é você Que Ele vai abandonar Deixa eu te falar Uma coisa Que você vai compreender Deus não é coiote Para te largar No meio do trajeto Se Ele te pegou Ele vai te colocar No lugar Ele vai te posicionar Aonde Ele Preparou Para você Deus é o mesmo Deus ontem Hoje E será eternamente Quando eu não compreendo Eu faço Da dor Uma prisão Mas se você É como eu Que pega Pelo poder de Deus A dor E transforma No trampolim Você pode ter certeza Que ela é apenas Um lugar Onde você vai ter Um pulo Para avançar Eu vejo pessoas Avançando Nesta tarde Pessoas que estavam Paradas Começaram a se movimentar Meu irmão O reino de Deus Não é aquilo Que você pensa apenas Que os anjinhos Ficam tocando harpa Dia e noite Ali Não O reino de Deus É um movimento Contínuo e permanente Porque nós temos Uma história Que ainda não acabou Ainda que o mundo Diz Se você não tem jeito A sua história Está no fim Deus disse A última palavra A seu respeito Vem da minha boca E a palavra Que vem da minha boca É palavra de vida É palavra que constrói É palavra que edifica É palavra que anula Toda sentença de morte Deus está liberando Uma sentença de vida Que quebra todo jugo E que despedaça Toda tranca Receba Porque a tua história Não será a mesma A tua mente Está sendo transformada Pelo poder de Deus Que está neste lugar Não queira a dor Como uma prisão E sim como um trampolim Ela pode te afundar Mas ela pode te fortalecer Seja fortalecido no Senhor E na força do seu eterno poder Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Isso não é um dito Popular Mas é uma verdade bíblica Que ilumina E que transforma Você pode viver na derrota Ou você pode criar força Na derrota Para viver a vitória Há um povo na palavra Que a Bíblia diz Que são chamados Como heróis da fé E sabe qual é a característica principal Deste povo Eles descobriram algo Que nós ainda talvez não descobrimos Que eles tiraram força Da fraqueza Quando o mundo olha e diz Você é um fraco Eu digo glória a Deus Que eu sou um fraco Eu posso ser um fraco Eu posso ser um improvável Eu posso ser aquele Que é desprezível Para o mundo Mas uma coisa é certa Da minha fraqueza Eu vou tirar força No reino de Deus Eu sou alguém Eu sou conhecido por Deus Eu tenho a identidade de Deus E eu tenho certeza Que um dia eu vou para a glória Enquanto o mundo não sabe Para onde vai Eu e você sabemos Então essa força Que você vai precisar Nos momentos mais difíceis Da sua caminhada Você vai buscar Na fonte da força total Que é o reino de Deus E a sua justiça Porque as demais coisas Não serão acrescentadas Quando eu tiro força Da fraqueza Hoje Você que entrou aqui Ou você que está no online Você está na última gota Você pensou em jogar a toalha Deus está te dizendo Você não vai jogar a toalha Coisa nenhuma E essa não é a última gota Que você tem Porque eu te capacito Eu te fortaleço Eu te encho a cada dia E é uma tarde Onde Deus está nos enchendo Para nos levar mais longe Fraquinho Você não vai agar nenhum Mas na força do Espírito de Deus Você vai voar nas asas Do Espírito E eu vou te dizer Será grande A tua vitória Seja profeta Diga a pessoa Que está ao seu lado Será grande A tua vitória Aleluia Eu quero falar três coisas Para você dentro desse tema Primeiro O percurso da dor Toda duta Toda dor Toda dificuldade Tem um percurso Ele começa Num determinado momento Por exemplo Um diagnóstico Você acha Que você está saudável De repente Sente uma dor Vai no médico Faz exame O médico te chama Com aquela cara De marotice E ele diz Olha Tem algumas coisinhas Boas aqui Mas tem uma outra Aqui que é preocupante E quando ele fala Você diz Doutor Que nome é esse? O que é isso? E quando ele vai Te explicar Você fala Eu não acredito Que isso está acontecendo Comigo Começa Começa um movimento Tão diferente Daquele que você Gostaria de estar vivendo Um diagnóstico Uma falência Uma separação Que muitas vezes Chega dentro da casa Um filho que se desvia Dos caminhos do Senhor Eu não sei Mas toda dor Tem um percurso Mas como foi dito Terrengue Todo mundo passa Você não é diferente Porque Deus ama E corrige A quem Ele Ama E nós somos Indisciplinados Nós precisamos Da correção De Deus Agora deixa eu te dizer Se todo mundo Passa O problema Não é passar É como Eu passo Ah pastor Mas você não sabe Da minha dor Eu não sei da sua Mas eu sei da minha Se eu sentasse aqui De contar Você chorava comigo Só que um dia Lendo a palavra Paulo disse assim Eu aprendi a viver Contente em toda E qualquer circunstância Eu disse Se ele aprendeu Eu aprendo também Ele não é melhor do que eu Então o mesmo Espírito Que ensinou Paulo Eu também quero aprender E já faz muitos anos Que a despeito Da circunstância Eu sou feliz Quando a dor começa Quando a luta chega Quando a diversidade bate Eu sei Ela vai ter um início E ela vai ter um fim E o percurso É onde o crente não quer Se é uma oração Que nós fazemos E a senhora Eu não quero passar a luta Eu não quero ter doença Eu não quero ser pobre Eu não quero ser feio Eu não quero ser isso Eu não quero ser aquilo Eu não quero ser nada Eu vou te dizer Que você está orando errado Você tem que dizer Senhor Eu quero a luta Manda a dificuldade Deixa eu passar Pelo vale da sombra da morte Cuidado Sabe por quê? Se você de fato Confia no Senhor Não é só pedir a casa O apartamento O documento A saúde E tudo mais Nós pedimos Eu peço mesmo Faço parte de um culto Onde pactos e pactos São feitos para isso Mas deixa eu te dizer Se vier de outra forma Se vier de outra maneira O que eu tenho que ter Na minha fé Nas minhas emoções Na minha mente Em todo o meu ser É que eu vou passar Com o Senhor E esse percurso Vai se transformar Num testemunho E o testemunho Vai impactar nações Eu creio que o seu testemunho Vai tocar pessoas O seu testemunho Vai impactar nações Se você crer Diga amém Agora vamos dizer De alguém Que é especialista Em passador e tribulação Nosso amigo Jó Ó Deus me livre Já escutei três Deus me livre Falou esse nome Tem algum Jó aqui Chamado Jó aqui Antes de eu falar alguma coisa Tem? Levanta a mão Tem Jó aqui Não enxerguei Então vou falar Mas é um nomezinho Que ninguém quer pôr nos filhos Não é verdade? O medo de que O que ele passou Passa também No tal do Jó Ninguém põe Jó A luta dele foi De oito a oitenta Numa rajada De tempo só Foi família Foi dinheiro Foi doença Mulher amaldiçoando Mulher é uma benção Amém irmãs? Mas quando também Vai do outro lado Só Jesus Na causa Amaldiçoa o teu Deus E morre Essa foi a mulher De Jó Agora deixa eu dizer Qual foi a intensidade Da dor dele? Como saber? Foi ele quem passou O tempo Em que ele viveu Nessa diversidade Foi ele que passou Só que eu vou te dizer Quando você lê O capítulo quarenta e dois De Jó Onde a palavra do Senhor Diz que Deus Deu a ele O dobro De tudo que ele tinha antes Não só em questões financeiras Mas ele restituiu a filiação É certo É lógico que você não quer Que o seu filho morra É claro que você não quer Que a enfermidade chegue Mas deixa eu te dizer Onde a palavra de Deus For pregada Jó será sempre Um testemunho De alguém que em meio A tudo que ele sofreu Ele pegou a dor dele E ele entregou Como um ato De adoração ao Senhor Ele não murmurou Ele não reclamou Ele não blasfemou Ele também não aguentou Em si mesmo Mas ele disse Se o teu Deus O Senhor tirou Louvado seja o teu nome Ele transformou A dor dele Em adoração Enquanto você Ficar pro canto Porque tem gente Que não murmura Falando Mas murmura Bufando Tá bem irmão? Tá indo pra onde? Tô indo Um dia Um pastor disse pra mim assim Tá indo pra onde meu filho? Eu tava numa situação Que só Jesus na causa Eu disse Tô indo Ele disse Pra frente Pra trás Pra um lado Ou pro outro Quando ele fez a pergunta Eu pensei Eu tô parado Eu respondi Na verdade Eu disse Tô indo por educação Mas eu tô parado Ele disse Sabe por que você tá parado? Porque a dor te paralisou Porque a luta te prendeu Porque a tribulação Te encurralou Mas nós somos mais Do que vencedores Isso tudo vai passar Mas quando passar Você vai olhar pra trás E perceber se de fato Esse percurso Foi traduzido Num lindo testemunho Ou se você vai arrastar Aquilo que você viveu A vida inteira Não desfrutando Das benécias E dos benefícios Que Deus estabeleceu Naquele dia Eu tomei uma decisão E eu preciso que você Tome essa decisão hoje Nada do que eu passei Em dificuldade Tribulação Luta Vai parar O meu movimento Tem pessoas que ainda estão No percurso Ainda estão no percurso Mas deixa eu dizer Vi-me olhando pra Jesus Jesus mais do que ninguém Soube o que é um percurso de dor E nem por isso Ele desistiu Olha só Na noite A noite Devia ser de José Tão longa Que ele passou por várias coisas Primeiro Com o ódio dos seus irmãos Segundo Foi jogado numa cisterna Uma visão panorâmica Você vai pra cisterna Pra você contemplar A visão panorâmica Daquela coisa linda Que tá lá Foi nada Não é? Depois ele foi escravo Preso injustamente E esquecido na prisão Mas olha só Tudo isso Todo esse percurso Só impulsionou Este homem Pra ir mais longe Ele pegou Aquilo que ele estava passando E em momento algum Ele deixou de crer Que Deus estava com ele Cada vez que ele Piorava a situação dele Ele tinha uma certeza De que Deus Estava com ele E em meio a tudo aquilo Ele prosperou Era o sinal Da presença De Deus com ele Quando eu digo Que tá ruim Pode piorar É porque eu já vivi Essa situação Assim como você Nos momentos mais difíceis Que a minha família Como um todo Não eu e a minha casa Hoje Minha esposa e meus filhos Mas toda a minha família Parte de pai Dormimos ricos E acordamos pobre Quando você é pobre E fica rico É maravilhoso Amém irmãos? Mas quando a gente É rico e fica pobre Você não sabe nem Por onde recomeçar E um dia Três irmãos Me chamaram pra orar Pra me abençoar Pra me ajudar Naquela tribulação E eu tinha Trinta reais No bolso Reais Pra passar do dia Dezessete Até o dia trinta Com esposa e um filho O outro ainda não tinha nascido Irmãos Quando eu tô Naquela reunião De oração Deus diz assim Pega os trinta reais E investe na vida Do Carlinhos Eu falei Sai voz do demônio Agora da minha vida Só pode ser o demônio Porque eu já tô Na tribulação Já fali Não tem mais nada Só os trintinhos Ainda eu vou dar pra alguém Mas quanto mais Eu orava A voz dizia Entrega os trinta reais Para o Carlinhos Depois de muita relutância Percebi que não era A voz do diabo Chamei o tal do Carlinhos Lá pra fora Eu falei Vem cá meu irmão Os outros dois orando Eu falei Deus mandou fazer uma coisa Você pega logo Porque não é da minha vontade Ele disse Mas que coisa estranha Peguei os trintinhos Assim A mão não abria Ele Não De jeito nenhum Viemos aqui Por causa disso Eu disse Eu sei Mas Deus Ele é maravilhoso Eu sei Que a luta Vai ser grande Quando eu chegar em casa Mas vamos embora Com muito custo Ele aceitou Fomos pra casa Choramos muito Aquele dia O que tava ruim Ficou pior Amém irmãos De noite De noite 11 horas Eu orando Quem já orou De 7 a 8 horas Por dia Seja sincero Que o céu Tá vendo Glória a Deus Eu naquela luta Senhor Abre uma porta Abre uma porta Abre uma porta Aquela porta trancada Nada abria Um amigo me liga Dos quatro Que tava lá Outro que não viu nada Daquilo Disse assim Eu deixei um presente Pra você na portaria Isso era 11 horas da noite Eu disse Ele tem restaurante Que ainda quer que eu fique gordo Deve tá me mandando comida Essa hora da noite Eu disse Não vou lá hoje não Só amanhã Ele disse Vai Vai Tanto insistiu Fui Cheguei lá Era uma agenda Desembrulhada Essa coisa Tá cada dia pior mesmo Peguei a agenda Abri a primeira página Era uma dedicatória Da filha pra ele Papai querido Que recebe meu presente Eu falei Não agora tá demais Quando fui no rodapé Tava assim Vai na página tal Falei Já virou jogo do War Vamos lá Jogando os dados Quando eu abri Tinha 500 reais De oferta Você pode celebrar Porque é o Senhor Porque Deus Em meio ao percurso Da dor Ele traz alívio Amém E naquele dia Deus me ensinou Ele disse assim A partir de hoje Quem te sustenta Sou eu Você não vai depender De plano de governo De salário De emprego Você não vai nada Porque eu te escolhi No ventre da tua mãe E eu te chamei Pra que você fosse meu E pudesse pastorear A minha casa A minha igreja Então quem vai te sustentar Sou eu O que Deus tá te falando Hoje é que você Tem dor Tem sofrimento Porque você acreditou Em palavras humanas Você fincou A tua esperança Em pessoas que te prometeram Mas pessoas falham Pessoas mentem Até mesmo dentro Da igreja Mas Deus tá te dizendo Este percurso da dor Está acabando Esse tempo vai passar Então fica firme Fica forte Porque o melhor de Deus Está chegando Pra sua vida Quem sabe Não é a 500 reais Mas é uma história nova Um recomeço Algo tão extraordinário E poderoso Eu quero ouvir Um amém Um glória a Deus E se você cresce Celebra o Senhor Vai melhorar gente Calma que eu chego lá Se a dor tem um percurso Segundo ponto é Não desperdice a sua dor Pastor O que você tá falando com isso? Que eu tenho que guardar Minha dor bem guardadinha E de vez em quando Pôr o dedo pra feridinha Ficar mais dolorida Não O que eu estou dizendo Pra você é que Perdemos muito Na nossa história Porque passamos Pela dificuldade Pela tribulação Primeiro não olhando Pra Jesus Então todo sofrimento Vem em nossa direção E a nossa própria estrutura Tem que suportar Mas você não vai fazer isso mais Em nome de Jesus E tudo aquilo que vier contra De encontro com a sua vida E a sua história Você vai dizer O Senhor é o meu escudo É o meu rochedo É a rocha da minha salvação A quem eu temerei? Irmãos Eu levanto de manhã A primeira coisa Quando eu abro os olhos Eu não saio da cama Sem declarar a palavra do Senhor Eu declaro Tudo posso Naquele que me fortalece Maior é aquele que está em mim Do que aquele que está no mundo O Senhor vai a minha frente Direitando os meus caminhos Abrindo portas Que não se fecharão Quebrando as trancas de ferro E as portas de bronze Entregando os tesouros armazenados E as riquezas Que estavam encobertas Aí eu ponho o pé na cama Isso não é nenhum tipo De situação mundana Muito pelo contrário É realmente a sua fé em ação Então pra que não se desperdice Você tem que compreender Que você está vivendo Uma estação Não é algo que vai permanecer A vida inteira Aquilo que é temporário Não se torna Permanente Se você compreender A grandeza de Deus Na sua vida Gênesis 45 Dos versos 4 ao 7 Pedir para os meninos Me ajudarem aqui É uma palavra do Senhor Que eu quero ler Pode pôr aí Senão eu procuro aqui Me ajudem aí Quando aparecer na tela Tá? Eita glória Só uma que me ajudou Senhor Cadê a igreja? José disse aos seus irmãos Cheguem mais perto Disse José aos seus irmãos Quando eles se aproximaram Disse-lhes Eu sou Seu irmão Aquele que vocês venderam ao Egito Agora Não Se aflijam Nem se Recriminem Por terem me vendido para cá Pois foi para salvar Vidas Que Deus Me enviou Adiante De vocês Já houve dois anos De fome na terra E nos próximos cinco anos Não haverá Cultivo Nem Colheita Mas Deus Me enviou A frente de vocês Para lhes preservar Um remanescente Nessa terra E para salvar-lhes a vida Com grande Livramento O que que José fez? Primeiro ele entregou a dor Como um ato de adoração Diga José Um homem sábio Entregou a dor Como adoração Segundo José Um homem inteligente Pegou a sua dor E transformou Num testemunho Se você entendeu a chave Ela virou José disse Tenha paciência Tenha calma Eu não tenho natureza Para retribuir mal por mal Porque aquele que está em mim Não conhece o mal Então não tem como eu Devolver o mal Que vocês me fizeram E mais Quem não estava entendendo O que estava acontecendo Era vocês Vocês por inveja Por ciúmes Por ganância Vocês me venderam Me massacraram Realmente pedir anos De vida De convivência Com meu pai Com a minha família Mas sabe de uma coisa O propósito é maior Do que o milagre Deixa eu te dizer Deus vai prover comida Este é o milagre Mas o propósito É maior do que o milagre Porque o propósito É a preservação De um remanescente Do povo de Deus Para que dê origem A um povo numeroso Sobre a face da terra Deixa eu te dizer Eu e você queremos o milagre Isso é muito bom É maravilhoso Mas o propósito É maior do que o milagre Não é só o documento É o que eu vou fazer Com o documento Não é só a provisão O que é que eu vou fazer Com a provisão Não é só a cura É o que eu vou fazer Depois de curado Muitos se desviam Se perdem Mas eu e você Vamos testemunhar Vamos pregar esta palavra A todo lugar Do canto da terra Conhecerá um Deus Que sara Um Deus que cura Um Deus que transforma Um Deus que opera Maravilhas Sinais e prodígios No meio do povo Isabel era uma mãe Que só queria um bebê Quantos são casados aqui? Quantos não tem filhos E gostariam de ter? Fique em pé Fique com a mãozinha levantada Isso não é vergonha não Não, vamos orar por vocês E eu creio que Deus vai Abençoar cada ventre Isabel queria apenas um bebê Demorou Bebê não vinha Quando eu e minha esposa Decidimos ter filha Foi só no terceiro mês Que parou o remédio Que veio o neném Eu já estava desesperado Ai, Deus não me ama Deus não vai me dar descendentes Passou um mês, dois No terceiro Ela estava grado Glória a Deus Mas só que Deus tinha Um propósito maior Do que o milagre de Isabel Isabel recebeu um milagre Gerou na velhice Assim como outras mulheres Na Bíblia Que eram estéreos E Deus liberou o ventre Já seria maravilhoso Isabel ter um bebezinho Mas Deus disse Esse bebezinho demorou Porque o que ele vai fazer na terra Nenhum homem fez Dentre os homens Ele vai ser o maior de todos Ela queria um bebê Era um milagre Deus tinha Um propósito Muito maior Aprenda a entender O Cronos e o Cairós O Cronos é onde nós estamos O Cairós é onde Deus está O seu testemunho Quanto no Cronos Mais demorar Ele será mais impactante No Cairós Porque ele vai para a eternidade Ele vai reverberar Na eternidade Pessoas conhecerão Deus Através do seu milagre Mas através do seu propósito Isabel não compreendia Zacarias não compreendia Mas Deus estava no alto E no sublime trono Dizendo Aqueta-te Acalma-te Descansa Então eu quero que você Que levantou a mão Aquela hora Mulheres que ainda não engravidaram Você que é casada Tudo certinho E deseja ter um filho ainda O Denei não veio Quem sabe está demorando No Cronos Mas Deus está dizendo É no Cairós Porque este fruto Que eu estou pondo Dentro de você Vai ter um propósito Tão grande Tão significativo Não será apenas Uma criança Para você embalar Mas será um fruto Que vai germinar E prosperar E vai abundantemente Tocar Vidas, nações Pessoas e todo mundo Pai A palavra do Senhor Diz que o Senhor Faz com que a mulher Que ainda não gerou Venha gerar Eu declaro Que semente do Senhor Está sendo posta Eu declaro Que o fruto dos céus Está chegando Nós declaramos Que assim como Só fez com Isabel Ana e Sara E tantas outras O Senhor está fazendo Nesta hora Pai Porque a vida É um dom Que só o Senhor Pode dar Então Pai Faça este milagre No nosso meio Traga este sinal No meio da comunidade Da tua igreja Aqui estamos Para o agir Sobrenatural Do Senhor Em nome de Jesus A igreja diz Amém Assim seja Pode celebrar o Senhor Gadareno Se você não conhece Ele é a história Deste homem Que vivia nos sepulcos Este homem Vivia nos sepulcos Se alimentava Daquelas podridões Que lá tinha O milagre Seria ele ser liberto Daquela situação O milagre Seria as potestades Abandonarem aquela vida Para que ele pudesse Viver uma vida Mas Deus tinha algo maior O propósito Era maior que o milagre E Deus queria Que ele fosse um missionário Deus queria Que ele fosse um evangelista Então quando o poder De Deus se manifestou Naquela vida Do sepulcro Para as cidades Do sepulcro Para as casas Aquele homem Se tornou Através do seu testemunho Não despreze A sua dor agora Comece a escrever O seu livro Meu testemunho Ainda que você não veja Ainda que você não perceba A fé não é dessa forma A fé vai à frente Dos nossos olhos Para construir um caminho Que a gente desconhece Só que cada passo Que eu dou de fé A minha história É escrita Não por mim Mas por Deus Cada movimento Que eu faço Dizendo Eu não vejo Mas eu creio Eu não sinto Eu não percebo Mas eu vou adiante Porque a tua fé Edifica-me Para viver o novo Então meu irmão Ao romper aqui Esta tarde O romper sobrenatural De medo De timidez E de tudo aquilo Que impede você De fluir pela fé Se você ainda está Andando pelo que vê Pelo que sente Pela sua conta bancária Hoje você vai mudar Essa história Tantos anos depois Daquela falência Hoje Não financeiramente Mas hoje O que eu tenho É muito mais valioso Do que eu tinha Embora fosse crente Também naquela época Deus nos levou A 31 nações Ao falar do evangelho Algumas delas Várias vezes Aí eu te pergunto Com que dinheiro Eu não tinha Nenhum centavo Nós não tínhamos Nenhum recurso Mas Deus dizia O ano que vem Você vai para China Coreia Japão Dubai Os meninos lá em casa Meus filhos diziam assim O pai entrou no mundo De Marcelo Agora ele está Cada vez mais No mundo de Marcelo Eu dizia Vocês vão ver O mundo de Marcelo Só que tem uma coisa No mundo de Marcelo Tem um Deus poderoso Que nos capacita a viver Irmãos Às vezes era 5 horas Antes da viagem A minha esposa perguntava Quanto nós temos De dinheiro para viajar E a minha resposta era Nada Coisa alguma Só temos o nosso cartãozinho Ela de jeito nenhum Nós vamos usar esse cartãozinho Sabe por quê? Depois a fatura Chega aqui no Brasil De uma vez só Na hora de passar É uma alegria Na hora de ter que pagar É uma tristeza Ela dizia Se o dinheiro não chegar Eu não vou Eu disse Então arranca a roupa Da mala Porque eu vou Porque eu sei Aquele que me prometeu E aquele que fez a promessa Ele é fiel E esse vai ser mais um testemunho De vitória Então pegue aquilo Que hoje é uma diversidade E lance como um testemunho Escreva o seu livro Meia hora depois Começava a tocar o telefone Pastor só já viajou Não meu filho Tô bem inquieto aqui Tô mandando uma coisinha aí Irmãos Em duas horas Depois Dessa oração Chegou oito mil dólares Pra gente viajar Não tinha nada Aí a minha esposa Ainda bem que eu não tirei a roupinha Eu falei É vamos de carona minha filha Vamos de carona na fé Diga a pessoa que só se fala Não quero te dar carona na minha fé De jeito nenhum Então trate de ter fé E transforme o seu testemunho A sua dor A sua dificuldade Quantos creem que nós vamos pra um prédio Pra mais de duas mil pessoas sentadas? Então se você é dessa igreja Fique em pé Se você é dessa igreja Fique em pé Como profeta na casa do Senhor Eu vou te dizer uma coisa Todas as vezes que um profeta vem Ele vem pra encerrar um ciclo E pra começar outro Eu confesso que quando vinha pra cá Eu não perguntei ao Paulo Se era aqui ainda No meu espírito era outro lugar E quando eu cheguei O pastor disse Estamos nos despedindo daqui Eu disse Opa Tem palavra profética liberada Pra essa igreja Primeiro crônicas 410 Quatro orações que Jabez fez A quarta ele disse Alarque as minhas fronteiras Se você nunca leu o livro de crônicas Por favor, leia Nós vamos fazer um ato profético Eu não sei geograficamente Pra que lado está o prédio Que está sendo visto Mas se o Paulo nos der uma direção Pra lá Então você pode virar em direção Vai ver um senhorzinho bonito Na televisão lá Que cara bonita Você vai virar com as duas mãos estendidas Só que essa oração Não pode ser feita só por mim Se você ora em línguas Eu peço que você comece a orar em línguas Nesta hora Se você não ora E ora em português Em espanhol Em inglês Francês Russo Na língua que Deus te der Mas nós vamos romper juntos agora Haverá um romper Deus nos trouxe aqui Eu disse ao pastor Fernando Que veio comigo Deus vai fazer algo extraordinário Aqui esta tarde E eu creio Pai, em nome de Jesus A tua palavra diz Que o Senhor nos deu uma chave E esta chave diz Onde dois ou três Estiverem reunidos em meu nome Eu estarei no meio de vós Tudo que desligados na terra Nós vamos desligar nos céus Tudo que for ligado na terra Será ligado nos céus Pai, nós vamos desligando Toda a escassez No meio do seu povo Pai Primeiramente Eu creio que o Senhor vai prosperar Cada um que está aqui hoje O Senhor vai dar uma medida Cem vezes maior do que cada um ganha Assim como o Senhor abriu um espaço Para Isaac prosperar O Senhor está abrindo um espaço Para cada homem Cada mulher Cada jovem Cada pessoa mais velha Vai prosperar Erem, lá, 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 lá Não é só a igreja Que vai mudar de ambiente É você que vai mudar de status Não é só o status imigratório É o status financeiro Porque Deus faz o povo prosperar E assim como Davi Quando foi construir o tempo O povo trazia o ouro O povo trazia a prata O povo trazia as pedras preciosas O povo trazia o recurso É você que vai trazer o recurso É através da sua vida Que esse recurso vai chegar Se você vai ganhar cem vezes mais Você vai dar cem vezes mais ao Senhor Você vai, a partir de hoje Chegar ao anjo dessa igreja O pastor Paulo E vai dizer Aqui está minha contribuição Para o prédio novo Aqui está minha contribuição Deus me deu um aumento Eu recebi um dinheiro Que não estava programado Deus trouxe a existir o que não existia E eu quero entregar Para que a gente possa ir Para um lugar Onde duas mil pessoas sentadas Possam contemplar o reino de Deus Então Pai Taca prosperidade no meio do seu povo Demônio de tranca a rua Mamon Migrador Cortador Devorador Destruidor E todo demônio Comandado por essas entidades Eu declaro agora Pega a sua bagagem Amarrados Cegos Surdo e murdo Amordaçado E saia da vida Dessa igreja Saia da vida De cada família Espírito de falência Que acompanha gerações Eu te dou um comando Você vai sair agora Em nome de Jesus Você não vai retroceder Porque a casa não é vazia A prosperidade O ouro e a prata Do Senhor Está sendo derramado O Deus que tem tesouros Armazenados Riquezas encobertas Entrega nas suas mãos Eu vejo pessoas Ganhando contra-cheques E a sua O seu rosto ao ver O contra-cheque É de espanto Meu irmão Não tem espanto não É palavra se cumprindo É promessa chegando É realidade transformada É uma nova história Que Deus começou a escrever lá atrás Mas o percurso da dor Se você não desperdiçou essa dor O último ponto É a coroa da vitória É a sua dor Ela é a coroa de vitória Sobre você então Pai Como um ato profético agora Nós estamos adentrando neste tempo Nós estamos tomando posse A chave Já está sendo liberada E toda reforma Toda reforma que precisará ser feita Deus vai prover Deus vai trazer Deus está dizendo Não temas Porque eu transformo mal em bem Eu preservo gerações Eu realizo o que você nunca imaginou Então nós ligamos na terra e nos céus Declaramos que esta igreja Não só terá duas mil pessoas como membros Mas ela será uma igreja multiplicadora de bênçãos Terá o sinal da prosperidade do Senhor Ministérios abundantes Dons em abundância E que o nome do Senhor seja engrandecido Pai Nós ligamos na terra e nos céus E todo ato profético foi feito por fé A fé nos empodera para um milagre A fé nos conduz para uma história nova O tempo deste lugar terminou Ministérios diferentes Visão completa Voo alto Autoridades deste local Desta cidade Oferecerão Aquilo que com muito custo Alguns não conseguem Receberemos pessoas importantes Trazidas por Deus Que deixará legados Que deixará histórias Pessoas que entrarão aqui dirão Tudo que tenho é do Senhor Tudo que sou é do Senhor Eu vou queimar Todos os meus dias Para a obra do Senhor Pai Nós recebemos esta unção profética Esse mover profético Essa visão profética Em nome de Jesus Se você cresce Celebra o Senhor Pode ficar em pé Meu querido Já vou terminar Eu preciso que você fique comigo Hoje o seu almoço vai ser Dez minutos mais tarde Amém irmãos? Amém Só que o que Deus vai fazer é tão grande Que será maravilhoso Quando Deus me disse Que o terceiro ponto seria A coroa da vitória A nossa dor Eu disse Isso não existe Como é que uma dor Pode se transformar Numa coroa de vitória Parece louco Mas nosso Deus é malucão Não é verdade? E a gente ama Ele desse jeito Vou pôr o meu auxiliar aqui Sem Ele não dar Três coisas Que José não se prendeu E você vai soltar agora Na sua vida Ele não se prendeu Na sua adversidade Ele não se prendeu Na noite escura E Ele não se prendeu Na dor Repita comigo José Não se prendeu Na sua adversidade Na noite escura E nem na sua dor Então levante sua mão direita Comigo e diga assim Senhor Nesta tarde Eu libero Toda a dor Que eu guardei Em momentos da minha adversidade Da minha noite escura E da minha dor Eu creio Que hoje Eu estou vivendo Uma cura E uma libertação Pois o que passou Passou Eis que tudo Se fez novo Na minha vida Em nome de Jesus Você pode celebrar? Para terminar Três coisas Que José viveu E que eu e você Vamos viver Agora eu preciso Dos meninos Bem ágil aqui Gênesis 41 14 A primeira coisa Do calabouço Ao palácio O faraó Mandou chamar José Que foi trazido Depressa Do calabouço Sujo Esfarrapado Derrotado Envergonhado Humilhado Estava escrito isso lá? Não Olha só Depois de Se barbear E trocar De roupa Apresentou-se Ao faraó A roupa velha Não serve para nada Irmão Tem muita gente Que guarda trapo No guarda roupa Pensando que um dia Vai vestir aquela roupa O que você não entendeu É que o que é velho É velho Passou E você nem eu Me sinto velho Tá irmãos? Eu tenho 60 anos E descobri que eu estou Na metade da minha vida Então só tem um velho Destruído Esfarrapado Miserável E derrotado E o nome dele É Satanás É o único Fora ele ninguém Tá na hora De você sair Do calabouço E tá na hora De você subir Ao palácio O rei te espera Para uma audiência E assim como Ele perguntou Para o cego Bartimeu Ele te pergunta Nessa tarde O que você quer Que eu te faça Uma coisa É a igreja Que acessou Um nível diferente Outra coisa É a sua vida É a sua história Só você e Deus Responda pra ele Bem baixinho Fecha os teus olhos Rapidamente E Deus tá te perguntando Como é que você Quer chegar na minha presença O que é que você Quer que eu te faça É dessa forma Que você vai se apresentar Ao rei Segundo Gênesis 41 Não 37, 44 Perdão Segunda coisa Que José viveu E você vai viver O plano Pareceu bom A faraó E todos Os seus Conselheiros Qual era o plano O que José expôs Para o faraó Qual foi o resultado Quem Nesse reino Tem o Espírito De Deus O Espírito Divino Como esse homem Então de presidiário Você vai ser governador Bem que essa frase É meio perigosa De presidiário A presidente Da Ribon Então vamos mudar esse filme De presidiário A governador Sabe uma coisa Que eu não tenho pressa É de sair De uma coisa E pra outra Porque a quem muito Foi dado Muito lhe será cobrado Eu quero Estar no palácio Mas eu conheci Deus na prisão Quando tudo Foi tirado Dos meus pés Ali toda a riqueza Toda a alicerce Que o meu pai Havia construído E eu conheci Algo que eu nunca Na minha família Tinha conhecido Alguém batendo na porta Cobrando dívida Conheci algo que Nunca tinha visto No tempo do meu pai A companhia de força Entrando em casa Pra cortar a força Da minha casa Eu como bebê Não tinha recurso Pra pagar O horário de almoço Morava mais de 100 famílias Naquele condomínio de prédio O carro da força e luz Bem na porta E eu implorando Pra aquele homem Não corta a minha força Eu tenho um bebê Em casa E ele disse Quando a ordem Vem não tem o que fazer Eu disse Me dá uma única oportunidade Quantas ordens você tem Pra cortar hoje Ele disse Algumas Eu disse Vai primeiro nelas E quando você voltar Vou ter pago a sua conta Aquele dia Acho que eu conheci O fundo do poço E a maior humilhação Da minha vida Mas quando vejo hoje Eu Na Lagoinha Orlando Ao lado de Pastor André Valadão Sendo o improvável Daquela turma Mas ali com toda Osadinha e tripidez Fazendo o que Deus Me manda fazer Hoje coordenando 11 ministérios Sendo dois dele Global Em toda a Lagoinha Global Mais de 700 igrejas E eu disse Do calabouço Para o palácio José viveu Eu vivi Você vai viver Não importa a humilhação E a última coisa Para você ficar muito felizinho Gênesis 42 22 Gênesis 42 22 Rubem respondeu Eu não lhes disse Que não maltratassem O menino Mas vocês não quiseram Me ouvir Agora Teremos Que prestar Contas Do seu Sangue E o que é que José respondeu Para ele Eu só vim na frente Eu só cuidei Desse assunto De família Sem que vocês Soubessem O preço Já foi pago Se Deus me permitiu Pagar 13 anos De muita luta E dificuldade Mas hoje Eu estou Numa posição Que eu posso Ajudá-los Aquele que conheceu O Deus Da cisterna Aquele que conheceu O Deus Na casa de Faraó Fugindo da Taradona Aquele Aquele que conheceu Deus No calabouço Aquele que conheceu Deus Quando foi esquecido Na prisão Ele foi fortalecido E preparado Para este tempo Estou posicionado Para o milagre Deus te põe Numa posição Para você Viver o milagre José conheceu Um novo amanhecer Demorou No nosso cronos Mas foi rápido No cairós Deus hoje Te empodera Para algo novo E ao sair deste lugar Você vai tomar Uma decisão A decisão é Eu continuo sendo Essa pessoa Que entrou aqui A minha casa Vai ser a mesa Daquela que saímos De lá Muitas vezes Em briga e contento Será que a minha Conta bancária Será a mesma Onde quando eu olhei Não tinha um centavo Ou você vai dizer assim Hoje O meu novo amanhecer Chegou A minha nova estação O meu novo tempo A minha nova história Não para que eu esfregue Na cara daqueles Que me humilharam E digam Está vendo Olha onde eu cheguei E onde você está Se você fizer isso Você pede a benção Mas para que você Possa dizer assim Eu te perdoo Meu irmão Você me roubou Você me passou A perna Você me trapaceou Eu contei Para os meus amigos Que vieram comigo Faz duas noites Que eu sonho Com duas pessoas Que me traíram na vida Eu sei Eu tenho misericórdia Da minha vida Mas quando eu acordei Eu não senti Nenhum medo Eu não senti Nenhuma intimidação E eu só disse assim Tu és a minha justiça É o Senhor Que sabe Como é que o Senhor Vai tratar Porque eles conhecem A tua palavra Então eu estou tranquilo Para seguir a minha jornada Peguei o trem Vim para Miami Entreguei aquilo Que Deus me deu Para vocês E eu tenho certeza Que ao retornar Para casa Eu vou retornar Na certeza De que A boa obra Foi consumada Fecha os teus olhos Pastor Paulo Já está vindo Eu só quero orar Por você Mais uma vez Se você puder Dar as mãos Para quem está Ao seu lado Bom que você chegou Até aqui Eu espero que essa mensagem Tenha falado com você De alguma forma Fique ligado No nosso canal Que toda semana A gente tem novos conteúdos Para você Tchau 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 Tchau.